Fala galera, eu vou do Fusara que mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Estão bem né, estão bem, que dia que é hoje? Hoje sim, hoje é o dia mais aleatório da semana Dois SBS na semana? Sim, teve um essa semana aí que foi feito por um tal de Itiro Oda onde ele responde umas perguntas ali mas não se compara a nós, porque o nosso tem participação especial de vocês Só que eu gosto do SBS do Oda que ele chamou a atenção dos caras falou, pô, não lê direito isso daí, cara os caras mandando perguntas de coisa que tá escrito no mangá vai lá no capítulo tal e olha direito, seu animal Falou bem assim, bem assim Aí eu falei, pô será que eu também não tô lendo errado o One Piece cara, eu descobri que eu tô lendo errado Tem parte da história que eu não entendi completamente, que nem aqui Pega aqui esse exemplo Zoro descobre que o almirante rikoguiu ao pai e desapareceu Como eu não vi isso, cara? Marco aceita o convite do Luffy pra entrar no banda até encontrar o One Piece Perfeito Luffy fica furioso Após descobrir que o covo e o garpo morreram Caramba, eu tô lendo tudo errado, mano A Kainu revela porque tem medo do Luffy E essa aqui, ó Eu não vou ler nem o título Já dá pra entender aí, né? Zorão perdeu pro Rob Lutz É isso aí Então, ó Aprende a ler direito isso daí, tá bom? Eu também peço desculpas aqui porque eu não entendi nada até agora Só que aqui no SBS a gente corrige as coisas A gente torna tudo canônico Tudo que vocês mandam Se torna real Então manda a sua pergunta pra aparecer aqui Os links estão aqui na descrição É só clicar, deixar a sua pergunta Só que, deixa eu dar um recado rapidinho pra vocês É sério, prestem atenção Porque isso daqui pode ser um start aí pra mudança da sua vida Então, se liga aí Hoje vivemos o advento das inteligências artificiais Dos carros elétricos Dos óculos de realidade aumentada O futuro já existe E ele é agora Mas, mais do que observar esse futuro Você pode fazer parte da sua criação Tudo isso entrando de cabeça no futuro com a escola de tecnologia Alura Pra você que quer subir o nível e melhorar as suas habilidades Como um profissional de tecnologia Criar um network ou então um portfólio que facilite a sua inserção no mercado de trabalho Você vai ter acesso a uma vasta gama de conhecimento E ainda por cima poder estudar de forma bem flexível De acordo com os seus próprios horários Então, chegou a hora Conheça a Alura Com uma matrícula você tem acesso a todos os cursos da escola E você pode começar muito bem com esse super descontão de 15% Usando o link aqui na descrição Pronto, recadinho dado Vamos tirar todas essas dúvidas Duvidosas Vamos lá, o que já é aberto aqui do Chris Nego Drama E se o D originalmente fosse um símbolo da Jolie Rodger Dos companheiros de Joy Boy Que depois da derrota para o governo mundial Mudou ele pra posição do símbolo fazendo parecer um D O D poderia estar numa posição fazendo alusão a um chapéu Ou o sol nascendo Ou o contrário, fazendo alusão a um sorriso É muito legal isso daí Uma das coisas mais antigas Que a fandom começou a flertar Era que o D significava o smile do sorriso XD Muito antigo isso Mas ao passar do tempo Você acaba percebendo que O próprio sol também forma um símbolo Para esse caroda Ele é muito, muito bom nessa simbologia Quantas teorias sobre D Não temos Dusk, Down, Death O que você quiser colocar aqui Você coloca Mas também simbolicamente Talvez o D realmente não seja uma palavra Seja um símbolo associado ao amanhecer E eu gosto bastante disso que você colocou aqui Eu fiz uma teoria muito antiga sobre isso De que o D talvez Ele não tenha realmente um significado na palavra E seja mais simbólico Inclusive a Jolie Rodger Como você disse aqui Ela tem uma temática muito legal Ligada a tudo isso Porque a Jolie Rodger Conforme é dito até pelo próprio Sob Pelo Espírito Nisso de One Piece Eles falam que A Jolie Rodger Representa a morte Então Death Também acaba caindo aqui no D Tem muita simbologia Por trás Da Jolie Rodger E seria muito legal Os piratas do amanhecer Seria esse o símbolo Que eles tinham Na sua bandeira Faz muito sentido o nome Faz muito sentido a bandeira E por que não isso Sendo colocado Na tripulação Que se espalhou E mantém Essa vontade Herdada Como afirmada Até pelo próprio Vegapunk Gorgulho João Big Mom volta em Elbaf Eu adoraria Tá bom Eu queria que ela E o Kaido Cavasse um túnel E saísse lá em Elbaf Seria fantástico Por que não? Por que você está rindo? Ué O Gedatsu caiu De 10 mil metros De altura E morreu? Não A Kuina morreu Caindo da escada O Gedatsu fez o que? Abriu um resort Cavou túneis Ficou milionário Por que a Big Mom E o Kaido Não podem cavar ali No Magma Um túnel E sair em Elbaf Seria muito bom Mas falando sério Tem que ter algo da Big Mom Relacionado aos gigantes Alguma conclusão Ela precisa de uma conclusão Convenhamos O Kaido Talvez Fica lá para o ano Realmente Mas a Big Mom Ela tem uma coleção Muito forte com Elbaf Com o Príncipe Loki Com aquela coisa do casamento Meu único problema é Seria o terceiro arco Que a Big Mom Aparece Então Um flashback Ou uma menção Sobre ela Seria mais interessante Na minha humilde opinião Por que a Big Mom Aparecer A não ser que ela Se converta mesmo E queira virar uma Madre Camel Que eu acho que é um final muito bom Para a Big Mom Um final digno Para ela Ela se tornando Ela tendo um orfanato Como a Madre Carmel E cuidando de crianças Então se ela chega em Elbaf E abre esse orfanato E decide morar lá Para todos sempre Cuidando das crianças E não fazendo como a Madre Carmel Seria um final muito bom Para a personagem dela Mas ela surgir Como a Mamba mesmo Furiosa E tal E sendo uma inimiga É complicado Terceiro arco Já que ela aparece Então é problemático Mas menção Ou um desfecho final Para a personagem Eu acho que vai ter sim Tá bom De Wes Cruz O amor da Boa Hancock Não seria um efeito colateral Do fruto dela Já que ele não afeta o Luffy Como efeito colateral Faz o usuário sentir amor Na verdade não Já foi bem explicado aí Como a fruta funciona Tá bom O Luffy Ele é sexualmente apático Então por isso que não afeta ele Mas também tem outras figuras Que acabam não afetadas Pelo poder Da Boa Hancock Beleza O que que é o amor dela É a doença do amor Que também já foi explicadinho Vem lá no arco As imperatrizes Geralmente sofrem disso E acabam até morrendo Por amor Uma temática muito legal Que o Oda Acabou inserindo Mas você tem A Shaq Que era uma imperatriz Teve a doença do amor E teve que se casar Com ele Também tem a imperatriz Antes da Boa Hancock Então tem tudo isso Se conectando E sendo bem explicadinho Não é um contra efeito Da fruta dela Aliás Poucos frutos Tem um efeito colateral Desse nível De afetar o usuário Quando o poder Não funciona Talvez o único fruto Que eu me lembre agora De cabeça Seja o da Sugar Que tem um efeito colateral Mas que ao mesmo tempo Soa estranho Ela transforma os outros Em brinquedo Pode apagar Mas fica uma criança Para sempre É estranho Mas eu acho que foi mais Pela temática Dos brinquedos Que o Oda colocou Isso E não vemos muitos frutos Que causam esse tipo De devolução de poder Ah não funcionou Então vai acontecer Alguma coisa Do Barba Negra Aumenta o dano Duas vezes Mas também está mais relacionado Aos buracos negros Que sugam tudo Inclusive a luz E a própria dor Então está Intrinsecamente ligado Não é um efeito colateral Ruim Tem a temática Por trás dela Da Boa Hancock Não Ela transforma em pedra E o amor É a doença do amor Das imperatrizes Beleza? Ives Igor Por que o Smoker Porque o Smoker Não tem a fruta desperta Um fumante Com o nome de fumante É a fruta da fumaça Mais alinhado Com o desejo da fruta Perfeito Como é que o Cacu Despertou Como é que uma girafa Desperta Como é que está alinhado O Cacu Comeu umas saladinhas Ali a mais Comeu umas folhas Virou vegano 100% Aliou com a girafa Despertou E o Smoker Smoker fuma Tem o nome de fumante Solta fumar A moto dele também É poluente total Motor V8 Só gasolina Então por que Que não está desperta ainda? Talvez esteja Talvez esteja O Smoker Convemos Ele é forte Ele tem uma fruta Problemática Qualquer logue É problemática O problema do Smoker Foi o mesmo do Enel Posso citar aqui O Enel também Ele surgiu No momento Que precisava De explicações Sobre como funcionava Os poderes do mundo O Kodaiu também Como é que o Luffy Derrotou As frutas tem contramedidas A água Enfraquece a areia O Enel As raios não afetam A borracha E o Smoker Ele surgiu Na época do Haki Então acabou sendo Bem problemático E algumas pessoas Até subestimam ele Mas agora Nesse ponto Convenhamos Se o Kaku E o Rob Lutz Estão Eles estão despertos E nem Big Mon Nem Kaido estão O Smoker Pode ser o primeiro A nos mostrar O despertar De uma Logia Eu adoraria Ver isso acontecer Achei que ia ser o Kizaru Mas o Oda Está segurando O despertar Da Logia O Smoker Será que vai nos Presentear Onde despertar Da Fumaça Será? Bom É mais ou menos Nessa linha File Cunha Imu vai usar a árvore Sagrada Para absorver Akuma De todos os usuários Que caíram no mar E tiveram seus poderes Absorvidos Pelo mar Até a árvore Daí A árvore vai criar Vida própria E absorver Imu Barba Negra e Luffy Vão se unir Para derrotar Kaguya Eu não estou Estou com medo De rir disso aqui Porque quando você Rir acontece Lembra dessas coisas aí Tá bom? Vai ter uma nova Kaguya aparecendo aqui Já teve um flerte Com o Bonnie Se transformando em Nika E já falaram Pronto Todo mundo agora Vai virar Nika No final da série Vai ser igual O Naruto Compartida no Chakra Da Kurama Naquela cena final De Shippuden Vai acontecer a mesma coisa? Não vai acontecer Tá bom galera? O Oda Obviamente que ele não vai Seguir para caminhos Parecidos com o Naruto A coisa da árvore sagrada Sugar a essência das frutas Não dá para descartar Isso daí Tá bom? Mas eu acho que Outro personagem Pode acabar fazendo isso E é o Barba Negra Eu gosto muito Da temática De um eclipse Que ocorra No mundo de One Piece Deixa tudo na escuridão E ele consegue usar O seu poder Na totalidade Talvez realmente Puxar os poderes de todos E usar todos os poderes De Akuma no Mi Seria interessante Para caramba Isso daí né? A coisa da árvore sagrada Não dá para descartar Afinal Sabemos que A árvore Eva Está lá em cima Em Mary Joyce Não é ela que leva a luz Para os homens peixes A luz do sol Então tem essa temática Da árvore sagrada Adão Eva Árvore do conhecimento A árvore da Akuma no Mi Certamente já vai acabar Entrando nesse bolo Aí também A coisa de sugar Frutos É interessante Beleza? Não dá para descartar não Caguia Torcemos que não Confio no Oda Que ele vai para um caminho Diferente aí STMK Oficial Após o capítulo 1118 Com a famosa Bonica aparecer com o poder Do futuro distorcido Ela desejou um futuro Que ela fosse livre Por coincidência Quando Boni se transforma Em Nica Ela está na sua forma De gigante Será então que Nica Pode ser um gigante? Sim Eu gosto dessa sua interpretação Porque a minha também Por isso que eu gosto Estamos alinhados aqui É um despertar Sem comer salada Sem fumar charuto Esse é o verdadeiro despertar Essa cena da Boli Se tornando gigante Para mim Tem que guardar isso daí galera Porque assim A Bonica Não acho que ela vai usar Na totalidade Os poderes de borracha Do Luffy Alterar o ambiente É uma coisa Realmente um futuro Que ela desejou E não tem como copiar tudo isso Oda não vai para esse caminho É muito perigoso Senão a fruta dela É a fruta mais quebrada De toda um piece Certo? Mas Quando ela deseja um futuro Como Nica E se transforma Em um gigante Isso é muito bom Voltando em retrospecto Com informações que temos Com Nica Deus Sol Sendo Uma divindade Das fábulas De Elbaf Dos gigantes Os gigantes Adorar Um deus gigante Faz muito sentido E aqui a Bonin Se transformando Nessa forma Para mim Para mim É 99% De que Nica O Deus Sol original Era sim um gigante Joy Boy Nasceu no Reino Antigo Lembre Esquece essa coisa aí De Mink Homem Peixe Não tem como A não ser que o Reino Antigo Fosse composto por essas raças Na minha humilde opinião O Reino Antigo Era feito de humanos E o Joy Boy Vai ser bem parecidinho Ali com o Luffy Também esquece Essas fanart aí Do Joy Boy Velho Barbado Não Esquece Vai ser um jovem Joy Boy Boy Não é Joy Old Man Cavalo Joy Boy Os caras fazem um cara Com a cara do garpe Aí nas fanart Beleza Mas assim Pode acontecer De repente o Reino Antigo Era essa amálgama De várias raças Joy Boy Pode ser de uma raça Diferente dos homens peixes Pode ser Vert Tem a estátua Lá de Skypie Mas eu acho que ele era humano Voltando a Nica É uma divindade à parte Que se tornou essa fruta Eu acho que Nica Realmente existiu Eu já disse pra vocês Que o chapéu de palha gigante De Mary Joys Agora faz muito mais sentido Como sendo O chapéu de Nica Não de Joy Boy Porque lembram Que antes tinha Não Joy Boy Ele é um gigante Por conta do chapéu de palha gigante Parece que não Parece que aquele chapéuzinho lá Era da divindade original E Bonnie Se transformando Na versão mais livre dela Mas assumindo uma forma gigante É uma dica muito preciosa De quem realmente Era a Nica Deus do Sol Samogla Do Flamingo É muito mais fraco Que Katakuri E King Olha Muito mais fraco Não é A progressão Pro Luffy Protagonista Obviamente Tempo Vai colocar Um inimigo Mais forte Mas é mais Pela questão De ele não conhecer Os poderes E tudo mais Só que você pega O Do Flamingo Com a gaiola O qual o Fugitora Não conseguiu cortar A gaiola do Do Flamingo É um absurdo Não tem nem lógica Você tem que explicar Como é que funciona A gaiola Não sei Não pode ser destruída E oblitera Tudo que vai aparecendo Ali no caminho Fora o seu despertar É uma fruta Muito problemática Tá bom Ele é mais fraco Que o Katakuri Daria o lutão A vantagem do Katakuri Na minha humilde opinião É o Visão Futuro Visão Futuro É quebrado Por isso que ele era Invencível Até esse ponto Da sua vida 48 anos Nunca sofreu uma derrota Então tá muito atrelado Ao Haki de Visão Futura Tá bom Daria um baita De um lutão Não acho Que é muito mais fraco Assim como A coisa do King Também O King O problema dele É o corpo lunariano dele Como é que contorna isso Tem que esperar a chama Desligar Enfim Daria uma bela De uma luta Mas na questão De progressão De combate Eu ainda colocaria Na minha humilde opinião Assim Eu colocaria Katakuri em primeiro Como mais forte King em segundo E o Doflamingo Em terceiro Tá bom Mas não muito mais fraco Podia sair pra qualquer um E depende obviamente Das estratégias Que vão ser utilizadas Beleza? E bastante pergunta respondida Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Se você gostou Faz o que? Deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Amém.